Mais um vídeo do que não dizer! Como é que vocês? Como é que vocês estão, hein? Ó, já vai clicando lá em gostei aqui, se assiste o vídeo. Se você não gostar, lá no final, des-clica. Não, porque senão eu esqueço, senão eu esqueço. Aí depois o pessoal fica me cobrando, já do logo no começo eu não esquecer. Tá foda-se, a gente tem que mudar isso aí, entendeu? Quer na boca agora? Não para de dar ideia. Primeiro clique aqui na descrição, nós estamos falando do Prêmio Jovem Brasileiro, tá votando a gente pra ajudar a gente a ganhar o prêmio. A gente tá concorrendo em três categorias, é só clicar aqui e ajudar a gente a ganhar esse prêmio. Porra, é uma lápis de... Ó, estamos voltando para São Paulo já amanhã. Vou sentir saudade, sentirei saudade da comida da mamãe. Muita saudade da comida da minha mãe, meu Deus do céu. Eu sei lá, eu só posso comer uma gororoba do ar? Isso é horrível pra você. Vou sentir muita falta de mamãe, principalmente das manias dela. A mamãe tem umas manias muito estranhas, por exemplo, as vezes ela fala com a gente com a mão na costela aqui, assim ó. Parece que a costela dela tá quebrada. É uma mania de mamãe. Mas tem uma mania da minha mãe que me agonia demais. Que é o quê? Quando ela vai atender o telefone pra falar com as amiguinhas dela no telefone, Ela desimbesta no mundo e começa a andar pela casa falando no telefone. Parece que quando ela atende o telefone, sai a formiga do telefone, vai direto pra bunda dela, fica pinicando ela, que ela fica agoniada. E às vezes eu dou graças a Deus que o portão não tá fechado, que eu tenho medo dela sair e ser atroplado meio da rua. Se desimbesta pelo mundo, vocês precisam ver como é que é. Oi, Creuza! Ixi, olha a mãe atendendo o seu telefone, fica doidinha. Não, fala pra ela passar aqui primeiro. Ela fica andando, ela não consegue ficar parada não. Não, ela pegou uma revista minha e manchou minha revista lá, eu vou querer outra dela. Olha, andando pro lado pro outro, igual a doida. Não, pega a minha revista só pra ficar olhando lá, sentindo perfume, mas não compra nada, acho isso incrível. Mãe, tá vergonhando, mãe. Senta pra falar com as pessoas. Vai cobrar ela junto. Tu vai com pedaço de pau, vai com pedaço de madeira. Mulher, compra uma esteira pra senhora, fica atendendo da esteira. É, eu vou aqui pra fora, peraí. Ah, mulher, mas isso é coisa de criança, né? Criança faz essas coisas e já fica desse jeito bem. É, mãe. Ixi, não, mas eu não falei com ela mais, porque eu não gosto de comer falso, entendeu? Tá, tchau. Tchau, tchau, bandida. Luísa Matuáx! Quem falou com esse muro aqui embaixo dos meus pés? É muito ruim morar longe de mãe. Principalmente quando você vai no hospital, que é a saudade que eu tenho, era ir no hospital com a mamãe. Você não precisava falar com o médico. A mãe dava os sintomas, você precisava ficar só ali. Esperando, você atendia. Esperando o seu remédio. Às vezes ela fala umas coisas que você nem tinha. Ela só ia dar uma exagerada, sabe, pro médico dar logo o remédio. E eu ficava só pensando na minha cabeça. Eu não tenho isso aí que ela tá falando, não. Isso aí que ela tá inventando isso daí. Às vezes ela fala com tanta certeza que parece que quem tá doente é ela. Então senhora, vou fazer algumas perguntas pro seu filho pra ajudar o diagnóstico, tá bom? Ele tá tossindo muito? Ah, tá com uma dose de cachorro. Entendi. Ele tá se alimentando? Come igual um leão. E ele tá reclamando de dores? Alguma coisa? Tá reclamando igual um cavalo. Tá dormindo bem? Dorme igual um porco. Minha senhora, então é bom levar ele pro veterinário, né? É um animal. Ele tá errado aqui. Bora pro médico. Lá em São Paulo eu tive que ir no médico. Primeira vez que fui no médico sem minha mãe. Aí eu não sabia o que fazer. Eu falei, ó, chamei meu irmão pra ele falar por mim. Marreu. Logo eu, que também nunca fui pro médico sem minha mãe. A gente nunca aprendeu a falar só a gente e o médico mesmo. Tem que ter a mãe na companhia, sabe? Porque o médico me deixa nervoso. Eu tenho medo de falar alguma coisa que não é verdade, que eu não sei. Eu fico nervoso. Acabo esquecendo das coisas. É muita pressão. O médico falou, o que você tá sentindo, hein? Tá tudo bem? Tá sentindo o que é que tu tem? Fala o que tu tem! Ele não fala desse jeito, não. Fala, gente. É um exagerado. Me respeita. Quem é que tá doente? Tu? Ele que tá doente? O que ele tem? É que eu fico nervoso. Como é que eu vou... Eu esqueci. Se uma mãe estivesse aqui, mamãe sabia. Trouxe pra lá, menino. Que eu não quero ficar doente, não. O que é que ele tem? Ele tá com... Como é que é o nome? Como é que tu... Ai, caralho. Eita porra. Não tem aquele negócio? Como é que é? Como é aquele negócio que fica na igreja lá? Que toca na igreja? Sino? Sino da igreja? Sino. 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 Tem a ver, amor? Aquele animalzinho que cavou, que faz buraco. Como é que é o nome? Amanduário. Tatu? Tatu. Isso. Tatu. Sino. Ah, eu queria ser legista pra mexer só com o morto. Lá em São Paulo também a gente mora há pouco tempo e a gente não tem muitos amigos assim. É, não tem aqueles amigos assim que moram perto, que dê pra você dormir na casa de amigos. Eu não dormi na casa de amigos lá em São Paulo. Não tem como dormir na casa de amigos porque a gente não tem outros amigos como o Michael, por exemplo. Oh, meu Deus. Se você é de São Paulo e sua mãe deixa dormir na sua casa, por favor, nem que você seja igual ao Michael. Porque a gente dormia na casa do Michael, o Michael era um marginal. Era bandido? Era. Com certeza. Se uma coisa que ele era, era bandido. Não prestava? Não. O homem ali tá preso até hoje. Saiu da cadeia já vai? Não sei, não quero nem saber o que eu tenho medo dele. Generoso. Mas quando a gente ia dormir na casa dele, era generoso, hospitaleiro, ajudava a gente, nunca deixou carregar um peso pra ir pra casa dele. Gentil, Michael é gentil. Gentil. Mas eu não tô nem acreditando que o Michael deixou dormir na tua casa, mas. Mas tá longe da tua casa, que eu tô achando meio estranho esses bairros aqui. Quer que eu levo tua mochila? Tá meio estranho. Não, tá pesado não. Mas eu levo. Não tá pesado não. Eu levo pra tu. O Michael é muito gentil, hein, Michael. Será que ele levou mesmo? Voltou, Michael, voltou. Vou levar teu tênis também. Eu não quero que tu leve peso. Não precisa levar. Eu levo, eu levo. Michael, não precisa mesmo. Michael, mas esse tênis é... Mas pra que tu vai levar? Eu queria mudar, eu queria mudar. Eu queria mudar, eu queria mudar. Eu sei que era pra levar comigo, né? Levou só eles. Polícia, polícia. Pensando, é a bagunça que vai estar meu apartalhando quando eu chegar em São Paulo. Quem diria que a gente ia reclamar de bagunça? Você vai crescendo, você vai cuidando das coisas e vai tendo pavor de bagunça. As coisas de adulto mesmo, as coisas que você vai criando. Mas às vezes, esses dias, eu tenho vontade de ficar, às vezes dá uma vontade da gente limpar a casa. Do nada bate-se a vontade. Fala assim, o que é isso? Oxi. Mamãe fica esperando essa vontade bater pra se aproveitar da gente. Mas quando a vontade bater... Quando a vontade bater, vou chamar pra varrer daquele jeito que tu gosta. Pega a toalha e joga na máquina. Mas quando a vontade bate, eu já sei o que eu faço. Ai, Jesus, tá sentindo? Eu tô sentindo, tá sentindo. Tá, bateu forte. É isso mesmo. Que vontade que eu gosto de lavar a roupa. Tô com vontade de limpar a casa. Meu Deus. Quero muito lavar a roupa. Quero, vamos. Vontade de limpar a casa. Pera. Ah, bateu. Ai, que coisa. Eu não acredito. Pera que eu vou pegar. Ué. Tava com vontade de limpar a casa, deitou porque... Tamo explorando a vontade de passar, ué. Aqui não. Beijo, cachorro. O Bolsonaro que não libera logo essas armas, viu? Aliás, quando a gente vai em São Paulo, a gente volta, a mãe sempre fala que a gente tá ficando mais feio. A pessoa fala que nossa mãe é coruja, né? Ah, sua mãe é coruja. Fala, minha mãe não é coruja. Minha mãe é gente. Se fosse coruja, eu seria... Meu Deus do céu. Minha nossa. É que ela fala que quando a mãe é coruja, a mãe acha o filho bonito. Nossa mãe não acha gente bonito. Não. A coisa que a nossa mãe mais acha na vida é a gente feio. A única vez na vida que ela acha a gente mais ou menos... Mais ou menos bonito é quando a gente corta o cabelo. E olha lá. Mas eu tenho até medo de perguntar quando eu corto o cabelo se ela achou a gente bonito. Porque pra ela xingar a gente feia daqui pra ali. Já no mais rápido, cortou o cabelo? Cortei, cortei. Mas eu não quero nem mostrar pra senhora porque a senhora me acha feio, né? Mocha, quem disse? Mocha, quem disse? A senhora não acha? Não, achar eu acho. Eu quero saber quem foi que disse. Caraca, a porra. Quem é o fofoqueiro? Não vou contar mais nada pra ninguém nessa cara. Então esse foi mais um vídeo do Que Não Dizer. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer. Não desclica. Você já clicou lá no começo que eu sei. E a primeira linha da descrição é a votação do Prêmio Jovem Brasileiro. Pra você votar da gente, viu? Temos concorrendo em 3 categorias. Voto em todas as categorias. Quando chegar na categoria que a gente tá concorrendo. Arrocha, arrocha. Deixa aqui seu comentário. Qual é a mania da sua mãe que você mais preste atenção? Se a sua mãe tem alguma mania, comenta aqui que eu quero saber. E se você mora em São Paulo e quer ser nosso amigo e deixar a gente dormir na sua casa, também comenta aí. E se tiver comida também, né? Sem comida já basta ir lá em casa. Eu não faço comida pra tudo. Tu cargas aquelas gororobas que ele faz. Eu acho que é comida. Eu não faço mais comida pra tudo. Obrigado por estar assistindo aqui. Até quarta-feira. Viu o vídeo toda quarta, todo domingo nesse canal. Beijo! Sete mil inscritos, estamos chegando, viu? Eita! Tu coloca a mosqueta outra vez que não colocou, ficou estranho. Não, dessa vez eu vou colocar. Tá bom. Tchau! Quase cai de coxa. Como é que a doeste tá aqui, irmãs? O diabo é que tá fazendo aí em cima. Não sei. Eu comecei a gravar, as coisas foram acontecendo. Aí tô aqui. Não sei nem como que eu desço. Pula aí em cima do pedagógrafo. Tá doido, né? E agora? Eu não vou botar a escada aí, não. Me ajuda aí, pô. Pega a escada. Não, eu não vou botar a escada aí, não. Eu acho que eu vou pegar a escada. Não vou botar a escada, não. Eu não vou, não. Tu acha que é o que eu tô fazendo pra pegar uma escada? Não. De jeito você. Pega a escada aqui, irmãs. Eu não. Não vou pegar, não. O pessoal tá bom. O moço tá passando aqui, não. Não, eu não vou pegar a escada, não. Te vira. Não tô roubando, não, viu? Eu moro aqui, só tô. Pisa aí, não. Coisa que senão vai cruzar um negócio aí. Entendeu. Pisa numa coisa, não vai cruzar uma coisa. Ai, velho. Ai, vocês já irão estar acostumados com isso. Agradecer também a Jane e a Nath que ajudaram a gente na gravação desses vídeos aqui, durante essa semana. E agora, por exemplo, eu nem preciso desligar a câmera. A Jane me enrola a desligar. Quer ver? Depois que ela se desenroscar. A menina se enroscou todinha. Vai derrubar as coisas aí. Com cuidado, viu? Beleza. Faz a hora que ela tem que arrumar o lugar da vida. Ela tem que arrumar as coisas todinhas. Ela vai lá no cantilho, pega a cadeira, rasca pra cara e depois pega uma de novo. Vai. Pronto? Agora sim? Com certeza? Tá bom, vai.